e até com mais um vídeo aqui no canal galera cheguei aqui na fazenda do inscrito pedrinho gamer pra tá colhendo milho aqui com ele galera a gente vai colher milho na neve galera vamos ver que vai dar isso aí espero que dê bom vou mandar um e pra ele e como sempre você vai deixando o like no vídeo que like é muito importante tá e se inscreve no canal vou botar uma meta de 100 likes aqui pra esse vídeo tá bom meta de 100 likes pra esse vídeo aqui bom eu vou ficar responsável pela bazuca ele vai colher vamos procurar agora então equipamentos aqui pra gente está trabalhando deixa eu procurar aqui o equipamento cadê vamos procurar uma bazuca 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 aqui tá o trator esse aqui deve tá com a bazuca top tá com a bazuca então eu vou ficar bazucando eita uma travada que beleza bom é que só tem uma colheitadeira se não me engano né galera então eu vou ficar responsável pela bazuca galera vamos lá canal do pedrinho game tá aí na descrição descrição no comentário fixado e o canal galera do meu irmão tá aí na descrição que quiser se inscrever lá uma força pra ele tá bom eu vou aguardar vai ter que ser na volta porque o plano tá tá no lado do meio né galera meu trabalho hoje vai ser bazuca praticamente eu vou ficando com o trator para um lado e para o outro esse é meu serviço aqui galera colheita na neve ó bom será que ele pente com a capa né ai galera ficou brabo meio dia eu tenho que esperar agora galera porque ai agora eu consigo ir porque antes não dá porque ele tava ele tava do lado da do milho né deu o cano no caso eu teria que esmagar os vídeos para poder bazuca agora dá certo vamos lá fazer a volta aqui vai de onde ir acelere se pegar fogo eu acho que não dá nada porque tá na neve né galera vamos que vamos chegar devagar aqui ó peraí galera deixa eu tirar o zoom aqui senão não vou enxergar nada e aí top galera tá a companhia é esperar né galera Já poderia ficar no ativado, né? Mas eu acho que não vai querer Vamos forçar de boa andando aqui Gastando diesel no trator Não pode ficar parado, galera Bom, sendo que na verdade, né? É mais vantagem ficar aqui parado Sem gastar diesel do que ficar andando Isso que é verdade Mas vamos ficar aqui de boa e esperar Ele abriu vários talhões aqui, galera Não entendi, foi nada Vou parar o trator aqui Vou mostrar pra vocês, galera Fiel diz Aí, galera, abriu vários talhões aqui Pelo meio, pelo lado Pelo outro Não entendi, foi nada Mas beleza Aí, beleza, galera Esperar agora, né? Esperar Já vou lá embaixo, tá verdade? Porque Como ele já vai fazer a volta lá Já vou pegando o que ele colheu, né? É, compensaria mais esperar É que lá só tem uma colheitadeira, tá? Então não dá certo Mas beleza É o que tem que fazer Então vamos que vamos, né, galera Fazer a volta pra cá Olha, esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube aí De um cara que é brasileiro Que grava vídeo lá nos Estados Unidos, galera Lá tá faltando gente pra trabalhar nessa fazenda O cara tá fazendo tudo sozinho Ele tava acolhendo, bazucando Exportando os grãos Tudo sozinho Porque faltava operador, galera E aqui no Brasil Acho que tá sobrando, né? No Brasil tem bastante, né? No Brasil tem bastante, galera Mas beleza Aqui vamos Vamos só esperar, né, galera? Vamos só esperar Tô com sono Sábado de manhã Nós iremos gravando vídeo Aqui vamos Tem que aguardar, galera Tem que aguardar aqui Esse trator tá muito lindo, galera É muito bruto É muito top, galera Muito top mesmo Muito jeito Tá fazendo a volta já É isso aí, galera Tem mais previsão de neve aqui Acredito eu Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá Ah, abriu o marketing Sem mostrar, velho Em Wetter Esperar carregar agora Eita, com o preço Tá na altura, galera Saiu pra fora da tela aqui O preço Se deu uma bugada Mas ok É, previsão de neve Pra dia de janeiro, galera Previsão de neve pra janeiro Esse preço literalmente Tá nas alturas, hein? Tá nas alturas o preço, galera Mas vamos lá, né? Tem que esperar ali Dá uma enchida naquela coitadeira Não vai ter graça A gente chegar ali Tirar Bazuca O pouco que tem, galera Tem que aguardar, né? Vou ter uma olhada ali De veículos Que ele tem aqui na fazenda Vamos dar uma olhada O que ele tem de veículos aqui Vamos lá Equipamentos Bom O de onde ir aqui Temos esse case Caminhonete Esse outro Tatuizão com challenge Ops, aqui é o Camaro Ou o Dodger? Acho que é o Camaro, né? O Camaro Caminhonete turbona Uniport Fordham Caminhonete Esqueci o nome daquele lá Caminhão Ele tem outra coitadeira Não, é a dele Beleza Deixa eu olhar aqui É, o que ele tem, galera? Tá aí É, galera Vamos esperar agora As odas são verde Não lembrava que era verde Mas ok Eu achava que era amarelo, galera Vamos lá Vamos esperar agora Onde é que ele tá? Aqui embaixo Vamos aguardar Pra chegar a minha vez aí De Tá bazucando, galera Vamos ver se a gente Entrar aqui, galera Não tem nada pra fazer, né? Vamos dar uma olhada Só pra gente entrar aqui Vamos ver se ele desbloqueou, né? Deixa eu conferir É, desbloqueado Já era, galera Já era Vamos esperar aqui Se a gente tem visão dele Dá pra gente ver lá, galera Não sei se tá atirando Acho que não, né? Atirou É, tava atirando, galera Ensinou um bugzinho rápido pra vocês Como sair com arma na mão Já ensinei isso há muito tempo aqui no canal Vamos ensinar Você dá um driver no trator Sai pra fora, ó Pronto Você tem uma arma agora, galera Ó Vamos ver aqui Vou furar o pneu da apreitadeira Essa sensibilidade aqui não vai dar aí nunca E, ó Top, né, galera Bom Deixa eu voltar aqui Aí Só dar um X ali E vazar Vamos voltar aqui pro trator Voltar pro serviço Eu tô esperando o serviço, na verdade, galera Por enquanto Deixa eu esperar Encher a coleta dele Pra me bazucar Mas o que eu tô esperando, galera Vou guardar aqui Se eu já estivesse aqui Pra esse lado não daria Se não ia esmagar os milho tudo, galera Tem que ser na volta Voltamos aqui, galera Eu tinha caído aqui da Da sessão Mas voltamos Aí, beleza Aí, descarregando, galera Aí, vamos lá Deixa ele tá bruto, ó, galera Tinha um driverzão brabo demais Mas é que Deu 31%, galera Vou tirar agora aqui Pra ele voltar o serviço ali Senão atrapalhar Ok, galera Tem a caída da internet Não dá nada Avortamos E vamos que vamos Deixa eu virar pra cá Aqui eu acho que não vai atrapalhar, galera Se você for pra baixo De volta aqui Vou botar mais na beirada Que ele vai passar a coleta Que ele vai atrapalhar assim, galera Se ele vier de ponta, né Vou botar aqui perto da casinha de caça aqui Aí não vai atrapalhar nada Beleza Top, galera Bruto demais Estratur Coitadeira Mas enfim, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Tá bom? Se você gostou do vídeo Aquele like Se inscreve no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não perder No vídeo É bom? Vou ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus Valeu Fui